Oi Seu Viva, ei, oi Seu Viva Ele é mestre dos mestres, a perto de Deus ele foi morar Pois é o saldo Seu Viva, mestre de valor Quando ele foi embora, toda a Bahia chorou Oi Seu Viva, ei, oi Seu Viva Oi Seu Viva, ei, oi Seu Viva Ei, ele é mestre dos mestres, a perto de Deus ele foi morar Ele é mestre dos mestres, a perto de Deus ele foi morar